Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui pra falar que ontem eu recebi aqui uma mensagem do nosso irmão Rafael Calegaro, do Rio de Janeiro, informando o falecimento do pastor Charles Félix. Alguns outros irmãos colocaram comentário no vídeo, informando que o pastor veio a falecer. Meus irmãos, triste a dor da perda, mesmo estando de longe aqui, não conhecê-lo pessoalmente, nós acabamos sentindo junto, acabamos nos consolidarizando com a situação dele. É difícil que Deus conforte a família, que Deus conforte a cada um dos irmãos que tinham a proximidade, que sentiram a perda. Mas eu quero dizer pra você o seguinte, meu irmão, que mesmo acontecendo esse fato, eu pude ver o poder de Deus operando através da vida do pastor Charles. Os irmãos que ajudaram, os irmãos que se comoveram a ajudar, estenderam a mão. Eu pude ver que ainda existem irmãos que têm amor. O irmão Rafael, do Rio de Janeiro, a irmã Carmen, que é inscrita aqui no canal, que também acabou ajudando aí, perguntava sempre como é que ele estava. Então, eu pude ver, meus irmãos, que Deus ainda tem os seus remanescentes, que se importa com os outros. As pessoas que têm amor ainda, uma para com as outras. O estiramento espiritual é grande? É. A falta de amor é grande? Também é. Mas Deus ainda tem os seus, meus irmãos. Eu vi isso claramente. Pessoas que se importam uma com as outras. Pessoas que se importam em ajudar. Então, meus irmãos, Deus ainda tem os seus remanescentes. Que Deus conforte a família, eu repito. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.